Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com a parte 3 de como pegar o seu Skyscale Então galera, primeiramente eu quero tocar num assunto aqui que vai implicar na coleção da parte 1, da parte 2 que eu já lancei e nas partes futuras Primeiramente é o seguinte, essa parte, eu gravei desse jeito, ele vai mudar um pouco no futuro Então se você está vendo esse vídeo depois do dia 28 de 5 de 2019, algumas coisas foram mudadas no update Eu estou gravando esse vídeo antes do dia 28 de 5, então para a gente ainda não teve esse update Mas a ArenaNet explicou, o link vai estar na descrição aí, que eles vão fazer umas mudanças na coleção do Skyscale A primeira mudança é para, eles vão mudar o TimeGate diário, o TimeGate que é quando você completa a coleção O que eu estou falando é o seguinte, essa coleção do Skyscale minha vai ser dividida em 5 coleções diferentes, 5 vídeos diferentes Então em cada vídeo desse daí, você terminando esse vídeo, terminando de assistir, terminando de fazer o dia daquele vídeo Tecnicamente você teria que esperar até o próximo reset para ele poder liberar a próxima coleção É isso que eu estou falando Essas coleções aí, a ArenaNet agora vai fazer um update, vai lançar um update Que essas coleções você não vai precisar de esperar até o reset Depois que você completa essa coleção, você vai ter que esperar 2 horas Por que 2 horas? 2 horas corresponde a 1 dia em Tyria Então 2 horas é um ciclo diário em Tyria Então depois que você completar uma dessas coleções aí Você espera as 2 horas Quando você mudar de mapa, você vai receber o meio do Gore aqui para poder continuar a coleção Beleza? Então é isso aí Uma outra coisa também que a gente vai tocar nesse vídeo aqui é o seguinte Tem uma parte da coleção que tem Time Gate também De você alimentar a sua montaria, que é o Skyscale Para quem não sabe, a ideia é o seguinte Da primeira até a última coleção é você chocar um ovo de Skyscale Cuidar do Skyscale, brincar com ele Ensinar o Skyscale e por aí vai Então nessa terceira parte aqui a gente também alimenta o Skyscale Então tecnicamente nesse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês O Skyscale O Skyscale demora 4 dias para ser alimentado Porque você só pode alimentar ele 3 vezes ao dia Com esse update do dia, com esse update do dia 28 do 5 você vai poder alimentar ele mais vezes Você vai poder alimentar ele 4 vezes ao dia Você vai poder alimentar ele 4 vezes ao dia 3 dias da vida real Você vai poder pegar e completar essa coleção A gente vai começar aqui pela parte mais complicada Que é você pegar Skyscale Treats Nessa terceira parte aqui ela envolve basicamente você alimentar o Skyscale Então você tem que alimentar o Skyscale e brincar com ele, comprar brinquedos para ele Então você vai ter que ir em alguns mapas diferentes O primeiro mapa aqui é South Sun Cove E é o seguinte Se você olhar no 2Tip lá da coleção Ela vai te falar os bichos que vão dropar o Treat ali Então eu vou ficar meio que calado durante algumas partes do vídeo aqui Para poder falar para vocês Inclusive eu recomendo também você pausar o vídeo Se você estiver procurando alguma coisa Então no 2Tip ele vai mostrar alguns monstros que você tem que derrotar O primeiro é o Akarko, o segundo é o Sand Lion E uma coisa que eu também preciso falar As versões Veteran, as versões Elite, as versões Champion Tem uma chance maior de dropar esses itens Então basicamente é o seguinte A maioria dos itens estão em Desert Highlands Então você pode procurar ali E nos locais que eu estou falando Matar os inimigos que eu estou mostrando aí E é aquilo que eu falei A chance não é 100% De você dropar os itens Então já vai se preparando aí Que você pode dropar os itens No primeiro inimigo que você matar No décimo inimigo que você matar Ou no vigésimo inimigo que você matar Inclusive teve um desses aí Que eu fiquei um tempão para poder conseguir pegar Então eu vou ficar um pouco calado aqui E comentar depois Só na hora que chegar Uns itens aqui que deram um pouco de dificuldade Para eu poder pegar E assim ficou pronto Amém. 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 Esse de você derrotar os morcegos, eu mostrei aí basicamente o local, ele fica numa caverna, então é bem difícil de você achar naturalmente, porque tem poucos locais no jogo que você consegue achar morcego. Esse é o local mais fácil deles ali, porque fica perto do local onde você pega o skimmer no jogo, então se você tem o skimmer, provavelmente você tem aquele waypoint destravado, é só ir com o skimmer ali e derrotar os morcegos na caverna. Tem bastante morcego ali também. Amém. 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 Com o Jekyll você consegue acesso a esse local aqui via Sand Portal E por ali por cima mesmo, pelos locais de cima, você tem vários Wyverns Então se você tiver o Springer e o Sand Jekyll E se você tiver também um Grifo Ou se você não tiver um Grifo, o Springer também ajuda Esses locais ali perto do portal de onde eu coloquei Todos eles tem Wyvern, então é só você chegar e matar os Wyverns até ele dropar Depois disso você vai voltar para Sand Refuge Para aquele local onde está a sua montaria, o Skyscale E você vai pegar todos esses itens que você acumulou, que você dropou dos monstros E vai dar para esse Skyscale Ele vai comer todos esses itens Experimentar todos esses itens A ideia é que ele desenvolva um paladar diferenciado O próximo que a gente vai tocar, a gente vai comprar alguns itens pelo mapa Aqui são alguns brinquedos O primeiro fica em Atend Academy Eu estou mostrando aqui onde é que fica E ele custa um Gold Então já vai destacando o seu Gold aqui Porque essa parte da coleção é bem cara Caso você não tenha Charge de Quartz Crystal Mas eu vou tocar nisso depois Primeiro fica aqui em Atend Academy Que fica em Domino Vab Então é só você fazer a mesma rota que eu fiz ali Conversar com o NPC E comprar por um Gold o item O segundo item fica O segundo item é um Bird Whistle Ele vai ficar aqui em Iron Marties É só você conversar com aquele Ogre ali Em Glade Fall Run Né E comprar ele por 2 Gold O terceiro item necessita de você fazer o evento Esse coração amarelo que tem ali É em Lonar Pass o lugar Lonar Pass Em Boulder Mouth Vale Você faz o Heart Event ali Conversa com o NPC E ele vai te vender o item por 3 Gold O quarto item é um pouco mais complicado Porque você precisa de Jeweller Pra poder craftar o quarto item Inclusive eu vou colocar a receita ali Você compra em Dry Top a receita Precisa de ter 10 Charge de Quartz Crystal 10 Verical com 7 25 Sunstone Lump E 25 Watchwork Sprocket É importante dizer que Charge de Quartz Crystal Você só consegue em 1 por dia Porque é um item que você só consegue fazer 1 por dia Mas essa Grow Lamp Você consegue comprar no Trading Post É cara Mas você consegue comprar no Trading Post Entendeu? O Charge de Quartz Crystal É feito você combinando em 1 Hero Point Em um local que dá pra você Transformar Quartz Crystal 25 Quartz Crystal E 1 Charge de Quartz Crystal Essa Grow Lamp aqui No momento que eu gravei o vídeo Tava 48 Gold 49 Gold mais ou menos Então Tá aí uma solução O item você pode comprar no Trading Post Ou você pode craftar Se você tiver Charge de Quartz Crystal O suficiente É importante dizer também Que a gente tem aí Eu deixo a recomendação pra vocês Silver Wastes Caso você queira farmar Ou Esse último mapa Dragonfall Tá dando um Gold Bom também Tem o Stun E tem o Lake Doric Também Então você tem vários locais Que você pode farmar Tirando o PvP Fractal E Ride também Que você pode fazer Que te dá Uma boa quantidade de Gold Diariamente E semanalmente A terceira ali É Skyscale Care Na Skyscale Care Você vai precisar Como eu falei ali Alimentar o seu Skyscale Com um item específico Durante 4 dias seguidos Caso você esteja fazendo isso Antes do dia 28 do 5 de 2019 Como eu falei anteriormente Se você estiver fazendo Essa coleção Após o dia 28 do 5 de 2019 Você pode alimentar ela 4 vezes por dia Esperar o Reset Alimentar mais 4 vezes por dia Esperar o Reset Alimentar mais 4 vezes por dia E completar essa coleção Aquele primeiro item ali Eu vou mostrar pra vocês Como é que é craftado Você precisa de 12 no total Desse item Esse item também leva Um Charge de Quartz Crystal Ou seja, se você quiser craftar ele Você vai demorar 12 dias Pra craftar Caso você não tenha 12 Charge de Quartz Crystal No seu inventário Porém, você também pode Comprar esse item No Trading Post Então você pode ver Que essa terceira Essa terceira parte aqui Do Skyscale Essa terceira coleção É a que demora mais Caso você queira fazer ela Sem comprar nenhum item No Trading Post Ou se você não tiver Nenhum item Pra poder craftar Os itens Poder craftar O item necessário Se você não tiver Estocado esses itens Inclusive Eu recomendo A todos os jogadores Aí A Comprarem Bastante Quartz Crystal E todo dia Você Transformar em Charge De Quartz Crystal Porque ele serve Pra muitas coisas Inclusive Tem gente Que faz Dinheiro Em Endgame Com esse Charge De Quartz Crystal A receita aí Ela vai gerar Uma Piece of Skyscale Food Você Faz essa Piece of Skyscale Food Na Mystic Forge Combinando Dois Slabs Of Red Meat Um Charge De Quartz Crystal Cinco Globs Of Ectoplasm Vinte e cinco Piles Of Bloodstone Dust Você precisa de doze Pra completar Essa coleção E Eu vou mostrar aí Agora Que é Na Mystic Forge A receita Viu aí a receita Basicamente Essa E você pode também Comprar no Trading Post Vai estar aí Entre três e quatro Gold Mais ou menos Na época Que eu estou Gravando esse vídeo Bom É isso aí Completando a coleção É só conversar com o Gory Que esperar mais um dia Mas é isso aí galera Valeu por assistir E Compre o meu livro aí Caso você queira Me ajudar A continuar fazendo Esses guias aqui Comprando o meu livro Ou então lendo de graça Você tendo o Kindle Unlimited Você pode ler de graça Os links Estão aí na descrição Tem a versão em português A versão em inglês A versão em português Está sendo Mostrada aí na tela agora Então é um livro de fantasia É um livro Tecnicamente De Zekai Então quem gosta de ler E puder me ajudar Você pode comprar o item Você pode comprar esse livro aí Ou então lê ele de graça Utilizando o Kindle Unlimited Porque você vai estar me ajudando No final das contas A pagar as minhas contas Eu tenho muitas contas A pagar E esse livro também tem na versão em inglês E na versão em português Caso você não possa Ou não queira comprar Se você puder compartilhar Com seus amiguinhos Ou com seus familiares Quem gosta de ler Você também está me ajudando Pra caramba Então é isso aí galera Eu sou o Auron Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E a gente volta aí Com a parte 4 Daqui uns dias Foi isso E aí Muito obrigado